Olá meus amores, tudo bem com vocês? Pra que tá tudo bem? Graças a Deus, estou aqui iniciando mais um vídeo do canal Então se você é novo por aqui, já se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário e ative o sininho das notificações Pra não perderem o vídeo quando eu postar por aqui No vídeo de hoje, vou estar dando a geral nessa casa A cozinha está desse jeito Aqui tem essas roupas do Miguel que eu tava procurando uma coisa na bolsa dele Roupas que ele usou ontem O fogão E a pia está assim Aqui está o mini querido que deu trabalho de noite Vamos dormir Vamos dormir Vamos dormir Uma Agora Essa é a parte 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 Meus amores Já terminei Tava a louça Aí limpei a pia Lavei a pia, né E agora eu vou limpar o fogão e a mesa E vou mostrar aqui pra vocês Enquanto isso o Miguel bagunça, né Enquanto a gente arruma um canto ele vai bagunçando o outro Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vou lavar na mão. E depois que eu terminar de lavar as roupas dele. Eu vou limpar lá a frente, né? A área e a garagem. Eu não sei se vai dar pra gravar. Por tanto que eu tô sozinha com ele. Então só tenho no celular, né? Provavelmente não vou conseguir gravar. Porque ele vai ter que estar assistindo. Eu não sei se vai dar pra gravar. 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 E aí? Eu não sei se vai dar pra gravar. Meus amores. Já lavei as roupinhas. Tá aqui no amaciante. Tinha pouca coisa. Por isso que eu lavei a mão. Lavei a roupa deles segunda. Aí como tem algumas que eu tinha que lavar na mão. Aproveitei pra lavar logo todas. E eu enxaguei em duas águas. Pra poder colocar no amaciante. Meus amores. Por aqui já são 10 horas da noite. Eu só consegui vir aparecer agora. Não consegui gravar muita coisa. O vídeo não saiu como eu queria. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que tá aqui a casa. E vou finalizar esse vídeo. Pra eu poder liberar ele amanhã na quinta-feira. A pia tá assim. Tá limpinha. Fogão também. A mesa tá limpinha. Eu limpei o chão, né? Eu varri. Passei que não tava se espinguindo aqui. Que eu tava com a mão molhada. O banheiro. Tá limpinho. O quarto também tá limpinho. Não vou acender a luz pra não acordar o Miguel. Mas ele tá dormindo. Essa caixa aqui é da bagunça. E ali tá os brinquedos dele. O meu tripé. A sala. Meu irmão tá dormindo ali. Aqui tá os brinquedos do Miguel. Eu não limpei a estante. Mas o chão tá limpinho também. Limpei aqui também. Lavei essas roupas, ó. Lavei o forro de cama, minha coberta, minhas roupas. E as do Miguel. Foi isso. Acredito que o vídeo vai sair bem curtinho. Mas eu vou editar ele agora pra não poder liberar ele amanhã. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.